Música TDC pra mim significa conhecimento TDC pra mim é inovação Compartilhamento Inspiração A inteligência artificial era coisa que a gente lia em livro E sempre viu como ficção científica e coisa de... Vai demorar muito pra chegar E ela já é realidade hoje Até dois, três anos atrás Você precisava estudar muita coisa, muita literatura Conhecer muito de matemática, etc Pra começar a entender e trabalhar com inteligência artificial Essa tecnologia hoje tá muito acessível A gente já encontra muito recurso na internet Treinamento, curso online Existem diversos projetos open source Que suportam todo o desenvolvimento de inteligência artificial E isso tá começando a trazer uma série de benefícios pra humanidade inteira A inteligência artificial pode ser usada pra automação de muitas tarefas repetitivas E principalmente pra automação de algumas tarefas Em que o talento humano muito específico Faria uma diferença enorme Por exemplo, a capacidade de identificar um câncer no início através do exame de imagem Com a inteligência artificial Daqui a pouco a gente consegue ter esse tipo de reconhecimento Dentro de uma máquina de raio-x Então, é só um exemplo de como isso pode mudar a qualidade de vida de todo mundo Focar naquelas atividades que são extremamente repetitivas E deixar pra que o ser humano faça diferença na criatividade Quem quiser saber mais E como começar a trabalhar com inteligência artificial Eu recomendo o site de software da Intel pra inteligência artificial Que é software.intel.com.ai E ali você vai encontrar de tudo Pra começar a estudar inteligência artificial Pra poder desenvolver seus projetos E é o momento da gente rever Todos os problemas que nós da tecnologia Abandonamos nos últimos anos Porque a gente não tinha capacidade computacional pra resolver É agora que o talento humano desenvolvendo o software Vai ajudar a tecnologia a elevar a qualidade de vida de toda a humanidade Sou Jomar Silva, evangelista técnico da Intel na América Latina Sou Jomar Silva, evangelista técnico da Intel na América Latina Olha o espectáculo do século meinem